Oi, gente! Eu sou a Laura e eu sou a Diela e o vídeo de hoje é o preparadinho do terceiro mês-versário da Maica! Gente, para o terceiro mês-versário nós escolhemos o tema, pera, o tema é letras? O tema é alfabeto ou o que que é? Não sei. É letras. É porque assim, gente, a gente pensou naquela festa igual a da aquela que foi de cores, que cada uma pessoa era uma cor e tinha que entrar com comidas dessa cor, sabe? Só que o da Maica vai ser da letra, então cada uma vai ter que entrar com a comida com a letra da inicial, sabe? Que legal, amor! Então como que fala o tema? Abecedade ou o tema letras? O que vocês acham, amor? Eu acho que a becedade fica mais legal. O que você acha, Diela? Então vamos de tema, a becedade. E amor, já comenta aqui abaixo, qual é a inicial do nome de vocês e qual comida vocês levariam se vocês fossem para a festa também, amém? Isso. Então assim, aqui a gente vai preparar um monte de comida e a gente já tá cheio de coisa aqui na mesa porque a gente já meio que pré-preparou algumas coisas. É, então bora continuar, hein? Olha, vou começar colocando aqui a manteiga derretida no biscoito. Por quê? O que será que a Mara tá fazendo? O que será que é isso que eu tô fazendo? É amor, hoje nós estamos misteriosos. Eu quero ver vocês adivinharem o que eu tô fazendo aqui, ó, spoiler. É sobremesa, eu acho. Ava, é mesmo? Então vamos fazer assim, gente. Vão adivinhando tipo o que cada pessoa vai levar pra festa, olha. A gente tá fazendo também as coisas das crianças, né? Porque elas não vão conseguir fazer sozinhas. Então agora eu tô fazendo, gente, a comidinha da Emy. O que que é? O que será? O que será? E o recheio disso aqui vai ser palmito. Não. Nossa, mas ficou muito fácil, hein? Esse daqui tá facíssimo. Nossa, filha. Amor, esses daqui, tenho certeza que vocês vão acertar o que que é. Porque, olha, já falou que é o da Emy. Já falou que é cheio de palmito. Ah, tá muito fácil. Não, kiwi que não é, né, gente? Será que era do spoiler de outra coisa? Tipo aqui, ó, o que será, né? Ah, então vem, Kaila. Ah, o que? Kaila? Kaila? Vai comentando, tipo assim, o nome de todo mundo da nossa família que cada um vai levar. É, eu quero ver que todo mundo adivinhar. E olha só, já umedeci aqui o biscoito. Vamos agora colocar nessa vasilha aqui, ó, que eu vou fazer essa sobremesa nessa vasilha aqui. Bora despejar aqui. Nossa, não parece a areia do mar? Nossa, parece. É outro spoiler? Você vai pra praia? Não, eu pergunto que eu fui pra praia, mas eu nem entrei na água, não coloquei nem no mar, acredita? Tava frio. Tava frio. Ô, gente, ó, essa receita aqui, ó, peguei lá no canal da tia do joinha, da sua mãe. A gente sempre pega esse canal, né? É muito bom, não é? Esse canal é muito bom. Aí, ela tava falando que viu assim, ó, no Tik Tok pra recheia isso daqui, que você faz assim a bolinha, recheia, coloca aqui e só dá uma apertadinha e tá pronto. Nossa, mas acho que eu fiz muito grande, talvez. Talvez sim, vou fazer menor nos próximos. Nossa, será que eu coloquei muito biscoito? O que você acha? Nossa, eu fiz grande e você colocou muito biscoito, então a gente gosta de tudo, pá! É, não, é que a gente nem sempre fala sobre mesa grande, você vai fazer uma menorzinha. Eu tô achando que a gente, né, tá indo na proporção aqui do tamanho, o que você tá achando, hein? Ficou super pronto. Ah, ou fica gostoso bem biscoitudo assim? É, gostoso, né? Fica, né? Então eu vou deixar assim mesmo, hein, gente? Eu só vou dar aqui uma leve ajeitada, pra ficar bem bonita, né, a apresentação. E olha, aqui a gente gosta de um biscoito assim, sem assar mesmo, sabe? Porque se não assa, ela fica meio macia, né? E se assa, fica crocante, a gente gosta de um maciozinho. Amor, já espalhei bonitinho, agora vou colocar o brigadeiro branco. Uau! Olha essa cremosidade! Que delícia, hein? Agora tá ficando fácil, né, amorosa, sobre o que vocês estão fazendo. Bom, acho que esse daqui todo mundo já acertou, né? Ah, isso daí... Essa tá muito fácil, muito fácil, hein? Olha, amorosa, o brigadeiro espalhado, e agora vai ficar ainda mais fácil, hein, amorosa? Eu vou pegar essa nata, né, que é um chantilly. Vou pegar esses moranhos, tudo picadinho, e vou misturar aqui. Hummm... O Mário já tá terminando ali aquela sobremesa, e eu continuo aqui ainda. Nossa! Eu tô devagar, é? Mas tá ficando bonitinho. Tá ficando bonitinho. Tem uns que tá ficando menor, e uns maior. Mas como eu tô fazendo a bolinha pra depois colocar ali, tipo, é difícil ter uma noção do tamanho. É mesmo. Não, mas você pega um pouquinho mais de massinha, bota aqui, ó. Só pra ver pra onde fica mais óbvio. Na hora que morder, só tem massa em cima. É, ele morre pra cá. Nossa, tem massa, Leandro. Tem massa? Agora tem recheio? Eu vou misturar. Hummm... Ó, amorosa, vamos misturar aqui. E olha, eu vou falar uma coisa pra vocês, viu? A combinação de chantilly com morango... Nossa, é divino, né, não? Só isso aqui. Hummm... Ó, isso aqui já tá bom. A hora misturar ali, vai ficar melhor ainda. Olha isso, minha gente. Hummm... Prontinho, amorosa. Agora vamos despejar aqui. Hummm... Nossa, tô querendo comer já isso aqui, hein? Olha isso. Que delícia. E vamos colocar uma camada bem caprichado. Olha, gente, a sobremesa não está totalmente pronta. Mas eu já vou aqui tampar e deixar na geladeira, porque na hora de servir, vai aqui um toque final, sabe, gente? Uma coisa que vai dar uma crocancinha a mais. Então vamos deixar gelando. Olha, a comidinha do meu nome já está quase pronta. E agora temos aqui que é do Renan, gente. E está aqui na padrão de impressão, amor. O Zé, adivinha o que tem aqui na padrão de impressão. Começa com a letra R. Será que é uma coisa que tem uma pessoa que gosta muito? Quem será? Quem será essa pessoa que tanto gosta, hein? Agora eu vou começar a fazer o meu. Gente, o J tava muito difícil. Mas assim, eu achei um prato coreano que é com J. O que será que é? É muito gostoso que a gente sempre come. É verdade. Então eu vou começar aqui primeiro. Opa, vamos primeiro colocar óleo ali, né? A gente já ligou a fogo. E comida coreana é encharcado. É? É pra ela puxar óleo? Não, é coisa da mãe. Já quebrou aí, ó. Ela quebra tudo, gente. Tudo ela quebra. Não tem jeito. Ai, ai, ai. Gente, e eu vou fazer agora a coisinha, a comidinha, né? Da cacá. O que será, hein? Isso aí tá muito fácil, hein, gente? Ah. Mas então aqui eu vou começar, então ó, refogando aqui a cenoura, que é o mais duro. Vou começar por ela, então. Sério, quando eu pensei assim, gente, comida com J só vai ter geló. É engraçado que a gente come. Mas eu pensei, coitada com o geló, né? Assim, tipo, a gente conhece esse prato, a gente sempre come na hora. Tipo, nem me toquei que era com J. Pô, mas se você trouxer esse geló, eu ia comer. Ah, eu também. Mas é que eu pensei assim, né? Assim, ó. Pensa, a Mara entrando com uma sobremesa lá bonita, né? A Carla entrando com essa comida bem deliciosa, daí de repente eu entro com o geló. Todo mundo aí fica assim, o quê? É diário. Tipo assim, eu amo geló. E vocês, gente? Porque assim, eu amo mesmo. Eu amo. Falam que geló é amargo, né? Eu acho geló docinho, ó. Também. Acho geló bem agocicadinho. Meu preferido é geló da lata crua ou frita. Ah, não. É bem melhor do que tu. Ah, mas fritinho. E gente, eu tava falando pra vocês adivinharem aqui nos comentários, né? Comida de cada um. Mas lembrando que tipo, meu pai não vai ser com C, não é cruzão. Vai ser Ademir. Então tipo, a gente colocou do nome mesmo. Que nem o Perrenga não vai ser P, vai ser M de Michel. E a mãe do Perrenga não é Meire, é Rosi Meire. E o Miro é Belmiro. Então é letra B com o Miro, né? E a letra R pra Meire. E letra R para mim. Ah, é. Porque ela não vai entrar com joinha. Ela vai entrar com Mussolinha. Já tirei a cenoura. Agora eu tô refogando aqui os pimentões. É a que coloquei das três cores. Tem verde, amarelo e vermelho. Gente, já cortei aqui. Joguei um azeitinho em cima. Aí é só pôr pra assar e pronto. Que que é isso? É... Capeloni. É claro. Vamos deixar no canto pra depois nós assar também. E agora eu tô refogando a cebola. Vou fazer minha comida que começa com letra L. Que será que é, hein? Que será, hein? Vamos começar aqui, ó. Com molho. Vem cá agora. Essa massa daqui, né? Essa massa misteriosa. Essa massa misteriosa que ninguém conhece. Ninguém sabe o que é. Ó, gente. Aqui, né? Então já refoguei todas as coisas que eu vou colocar. Daí refoguei aqui também o alho. Agora eu vou botar tudo pra cá. E o macarrão também já cozido. Vou colocar ali e vou colocar os temperos. Não, pera. Acho que eu vou colocar o tempero aqui pra mim. Ai, não sei. Não sei a ordem que eu faço. Aqueles daqui, gente. Acho que cada um faz de um jeito, né? Que eu vi também umas pessoas que deram a receita. Tem assim. Cozinha o macarrão, coloca os legumes aqui cozidos. E já tempera aqui e pronto. Como também tem pessoas que temperam aqui na frigideira, né? Acho que eu coloco o macarrão e depois eu coloco o tempero. Vai, será que eu vou conseguir misturar? Tempero. Shoyu. Nossa, eu queria colocar um recheio aqui diferente também. Que ninguém conhece esse recheio. Ninguém conhece. Ninguém conhece recheio também. Ah, eu também vou colocar óleo de gergim. Agora eu quero ver pra misturar esse daqui. Vou pegar dois garfos. Olha só, pessoal. Acho que é melhor colocar o molho e depois colocar o negócio. Ou não. Ela faz colocar o molho primeiro. É, é. Colocaria o molho. Então vai o molho primeiro. Esse molho misterioso também ninguém conhece. Meu macarrão já ficou pronto, gente. Só que daí assim, tipo, eu gosto desse macarrão com mais macarrão do que legumes. Mas achei que ficou, tipo, faltando legumes. Então agora eu tô aqui olhando o brócolis e dando uma picadinha. Daí eu vou depois refogar e vou colocar ali. Olha, eu já refoguei. Agora vou misturar aqui no macarrão. Agora olhando aqui, parece que até brócolis eu peguei pouco. Gente, até o brócolis sumiu. Mas ficou mais bonito, né? O verdinho dá um tiozinho. É verdade. Olha, coloquei aqui nessa travessa, gente, e ficou bonito. Acho que os legumes estavam escondidos embaixo. Ah, agora a gente vai fazer uma sobremesa com a inicial do meu nome. Essa aqui é um pouco mais difícil do que a maioria do pessoal. Eu acho que tá mais difícil que a do Lucas ainda esse aqui. Ô, muito difícil. Ô, louco, sério? Eu acho que isso aqui tá... Muita gente não vai acertar isso aqui. Hum. Duas caixinhas de leite condensado. O que será que é, gente? É o que será que é? Duas caixinhas de creme de leite. E vamos dar aquela misturada pra ficar homogêneo. E aí, gente, vocês já sabem o que que é. Agora eu vou adicionar agora um pouquinho de óleo de tender. Agora vamos cortar o maracujá aqui. Vamos ver se esse maracujá vai tá maraca... Maraca... Maracujá. Maracujá. Zudo. Já revelou o nome dela? Não, não. Que é segredo. Ah, bom. Olha, tá bastante caldo. Tem um monte, caramba. Ah, agora, gente, eu vou adicionar aos poucos e ir mexendo. Até ele pegar uma textura assim meio misteriosa, sabe? Misteriosa. Vamos colocar um pouquinho. Tem que ficar meio grossinho. E olha, a gente ficou assim, ó. Vamos colocar nessa travessinha pra colocar na geladeira. Uau. Tá babando aí, né, Lucas? Uhum. Esse salgado aí, bonito, hein? Nossa, eu e o Lucas adoro isso aqui, gente. Nossa, esse salgado nem gosto. Esse negócio misterioso aqui. Olha, eu acho que o mais difícil vai ser do Renan. Do Renan, né? Hum... Porque ninguém nem viu como é que é. Verdade. Pronto. Depois eu vou fazer uma calda e vou jogar aqui por cima. Olha isso. Hum... Nossa. No dia seguinte. Hora de fazer o bolo, minha gente. Vamos desenformar ele daqui. Vamos torcer para que tudo dê certo. Aqui na crostinha ficou aquela crostinha, sabe? No cantinho. Que delícia. Eu adoro essa crostinha. Um, dois, três e... Pronto. Agora a gente vai fazer o número três. Vamos dar aquela desenhada por cima aqui, para a gente entender mais ou menos como é que faz o três. Ó, gente. Fiz o três aqui. Não sei se vocês conseguem entender. Aí ele tá aqui, ó. Ó, aqui. Então vamos começar a cortar. Vou cortar aqui um pedacinho para dar para M, né? Tem alguém querendo já um pedaço de bolo. Olha aqui a cabecinha. Hum... Nossa, que pedação. Vai dividir comigo, M? Ó, um pedacinho para M. Ó, dá um pedacinho para mamãe. Hum... Esse aqui é meu. Que delícia. Vem calma. Um pedacinho para Barbie. Um pedacinho para Barbie. Vamos ver... Olha, gente. Ficou super fofinho, hein? Eu que fiz. Nossa, será que tá bom? Bora ver. Boa. Hum... Muito bom, hein? Nossa. Ela vai gostar, hein? Ele gostou. É, apareceu mais alguém aqui. Tá gostoso, Keké? Sim. Hum... Parabéns, papai. Papai merece um beijo? É pouquinho. É pouquinho? Hum... Gostoso. Tá gostoso. Vamos começar a tirar, gente. Ó, já estou vendo um 3 aí, hein? Olha. Que bonito, minha gente. Nossa, agora eu tô vendo um 3, hein? Eu tô vendo um 3, hein? Ai, ó. Olha. Eu acho que eu posso cortar um pouquinho aqui, ó. Para ficar um pouco mais harmonioso, né? É mesmo, né? O que você acha? É, eu acho que... Corta um pouco menos para ver. Se faltar, é, aí dá para cortar. Porque emendar não vai dar. Ficou muito bicudo, né? É mesmo. Ah, agora ficou mais bonito, hein? Ficou melhor. Ó, gente. Que 3 bonito. Ó, vou colocar esses pedaços de bolo aqui para quem quiser ir comer, né? É, bora comer. Hum... Gente, agora vou ter que tentar tirar daqui sem quebrar. Ai, vou colocar no cantinho. Ai, esse 3 a gente coloca para cá. Ai, e vamos rechear. Que cremosidade. Hum... Borgadero! 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 A gente coloca aqui na panela, que ainda tem recheio ali. Pode botar tudo aí! Vamos colocar. Opa! Também, né? Se sobrar a gente come com esse retalhinho aqui, ó. Isso que é belo! Vou mostrar para vocês como que seria. Ah, é? Bora ver! A gente pegaria assim, ó. Colocaria aqui assim e comeria assim. Hum... Hum... Que delícia! Ficou bom, hein? Eu sei, eu experimentei isso! Nossa, muito bom! Pronto, gente. Coloquei uma camada bem generosa de brigadeiro. E vamos com o nosso par de cima Aê Pronto, gente, agora a decoração A gente vai fazer com o negócio Que a gente nunca mexeu na nossa vida Eu vou pegar pra vocês verem A gente vai usar pasta americana, gente Porque a gente vai fazer uma decoração muito da hora aqui em cima Agora eu tenho que saber como é que eu uso isso aqui Porque a gente nunca mexeu Eu vou ler como fazer Abra com um rolo Nossa Se trabalhado em plástico grosso ou tapete silicone Não tem essas coisas não O uso do açúcar não é necessário Você trabalha em uma bancada polvilha açúcar impalpável Em dias chujosos Em dias chuvosos Ambientes de clima extremamente úmido Recomenda-se acrescentar meia xícara de chá de CMC Mix diretamente na pasta E mensagear até ficar homogênea Nossa, e como é que é esse negócio aí dentro? Tô curiosa Mas eu acho que eu vou ter que espalhar ela aqui Limpar aqui certinho E jogar Nossa Amor e assim inteira E aí eles tem que abrir acho que no rolo pra envolver tudo Nossa, é duro Nossa, acho que vai ser difícil, hein É duro, Dian Cara, desde sempre duro, Dian E agora? Não sei Olha, a gente fiquei cutucando uma parte aqui, ó Daí ele vai amolecendo Aí como a gente vai precisar colorir Eu falei, peraí, enquanto ele vai tentando abrir a massa Eu já vou tentando Opa Ele é muito duro assim Eu vou tentar colorir esse pedaço com corante em gel pra ver se dá certo Mas antes de abrir, eu já tenho que fazer um negócio do açúcar impalpável lá Tem que mexer com o açúcar impalpável aqui É? É? Tá parecendo tipo massa de biscuit já quase secando Sim E se no mês-versário eu tiver com a mão toda colorida, vocês já sabem Parece que tá ficando melequenta, eu não sei não se isso aqui é com gel, hein? Eu pesquisei, falei que é com gel É? Tá começando a grudar, ó, na mão Ai, meu Deus do céu Foi quase deixar cores pastéis, sabe? Não coloca muita cor, senão vai melecando mais Verdade Aí, ó, quando mexe, olha, ele fica uma texturinha mais gostosinha de mexer Eu ia botar as crianças pra mexer Ó, mudou Não mudou a cor, ou não? Vamos comer branco? Vamos comer branco É, mudou um pouco a cor, gente Vamos fazer isso com mais 700 gramas Vamos tentar, gente Olha, eu vou abrir aqui a massa rosa Ai, que lindo Curti, gostei, gente Daí, ó, a gente comprou esses brinquedinhos de letra Pra gente fazer o moldezinho Vai, qual letra eu tento primeiro? M de Maica Mas parece que o M tá tão difícil Mas eu vou tentar esse lado aqui Ué? É porque eu acho que esse lado aqui não vai dar certo Esse aqui, vai, vamos ver Aí Não, assim não vai dar certo, porque ele é vazado Aí, ó, não dá, né? Seu contrário e você... Ai Gente, pior que a gente procurou esse molde de alfabeto A própria culinária já sabe que você só amassa assim e já corta tudo Mas a gente não achou A gente teve que comprar brinquedinho assim, pô Nossa, acho que vai ser difícil, né? Aquele riso de desespero Talvez vai ser melhor a gente sair fazendo, sabe? A zóia mesmo E eu tinha que ter colocado uma tábua pra não riscar a mesa Tô fazendo bem devagarinho Ó, gente, aqui eu coloquei o açúcar impalpável Não tá mais grudando na mesa E como é só grudar na mesa, você não gosta de um jeito Ó, como gruda Eita, deu uma desfocada, viu, amor? Isso foi mal Mas e aí, amor? O que vocês acham do meu M? Acho que dá pra ir assim, né? Ah, tá bonito de água Ah, ficou bonitinho Aí depois tem que ir meio que ajeitando as partes que ficam meio assim, né? Tem um defeitinho Cadê? Deixa eu ver Aí, ó Ah, é? Tá levemente torto, mas dá bonito, né, gente? A gente vem arrumando assim É, é, é Fazendo um carinho Tá bonitinho, bonitinho Gente, eu estiquei aqui bem esticadinho E vamos colocar em cima do bolo Ai, mas tá esticando, segura Ai, gente, é a primeira vez mexendo com isso Ao contrário Aqui, ó Ai, tá rasgando Rasgou Rasgou? Rasgou aqui Mas calma, a gente vai emendando as letrinhas nas partes que fica tipo algum defeitinho Tá, agora a gente tem que ver como é que faz pro negócio ficar retinho, bonitinho, né? Será que se passar água e fazer assim? Não? Porque, ó, ficou riscadinho, né? Gente, será que não tem que passar nada pra essa massa grudar? Eu não sei Aí, gente, eu vou moldando com a mão e vou cortar aqui, ó Gente, tô tentando colar, porque qual massa? Eu não sei, mas ela tá ressecando Então o próprio peso dela tá fazendo ela rachar Aí não tá dando muito certo Tô vendo se com água ela faz amolecer e grudar de novo, sabe? Mas parece que não tá dando certo também, não Gente, eu vou tentar emendar, porque talvez assim melhora É que você também, eu vi com o pessoal, eles têm todos uns, como é que fala? Uns pincelzinhos próprios, sabe? Que a gente vai emendar, ele fica fazendo assim, sabe? É, então acho que você molha e vai alisando Gente, tô tentando alisar mais aqui, ó Mas não vai, então a gente já vai tentar colar as letras e vamos ver no que vai dar Até porque até as letras tão secando, tá rachando Gente, é muito difícil mexer com pasta americana Não vai dar não, perrengue Acho que a gente vai ter que mudar de opção agora Tá quebrando Tenta colar assim mesmo Só bota em cima Porque senão acho que não vai mudar É muito difícil deixar que isso aqui não gostei Não gostei também Não é igual brincar de massinha, né? E nada a ver com slime, né? Não, isso não foi feito pra mim Não gostamos mesmo, vamos tirar, gente Vamos ter que fazer outra coisa Ah, não gostei, não gostei, é muito difícil E vocês vão descobrir no próximo episódio, amor O que vai acontecer com este povo Porque a gente ainda vai pensar aqui o que fazer com ele Por enquanto os roteiristas também não estão sabendo ainda, amor Não gostei Não vai ficar ou não descobrir, mas você vai descobrir no próximo vídeo Então não perca o próximo vídeo, hein? Eu sou a Verde, espero todo mundo E até o próximo vídeo Tchau! 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 Tchau, tchau.